Na Lomba do Pinheiro, zona leste da capital gaúcha, futebol é cada vez mais coisa de mulher. Isso graças ao empenho das meninas do RS da Paz, que treinam em busca de inclusão e de uma chance de se tornarem jogadoras profissionais. E é com futebol feminino que o Jornal da TVE inicia hoje um novo quadro, Tempo de Esporte. Driblar o preconceito e a marginalização já virou rotina para as atletas do RS da Paz. Na quadra do Centro Pó de Juventude, onde as jogadoras treinam toda semana, o futebol de Vars é uma arte protagonizada por homens. Mas a história contada na Lomba do Pinheiro, na zona leste, começa a ganhar um traçado diferente, escrito com garra e muita bola no pé. Para as pessoas não é normal uma menina gostar de futebol, muito menos na minha idade. Para mim é tudo futebol. É o meu sonho de ser jogadora e vou correr atrás dela. O trabalho desenvolvido pelo técnico Marcelo com o time transformou o futebol em sinônimo de inclusão e autoestima. As meninas são vistas como um pessoal que é insistente, que gosta de jogar futebol, que tem o sonho de ser um dia jogadoras de futebol, que lutam e batalham e se dedicam muito. As atletas da equipe de base treinam cerca de uma hora por dia para representar o futebol de periferia nos campeonatos. O time existe desde 2007 e as gurias estão a um passo da categoria livre, que este ano representa os territórios da Paz e Porto Alegre na primeira Copa RS de Futebol Feminino de Várzea. Mas indiferente da categoria, algumas lutas se repetem fora de campo. O incentivo, apoios e patrocínio hoje vai muito para o futebol masculino. É muito fácil conseguir incentivos e apoio para o futebol masculino. E o feminino hoje está pouco visado. Hoje existe uma luta muito forte para a igualdade de gêneros no futebol em si. Para muitas dessas meninas, a realização no futebol representa a chance de crescer na vida e de buscar oportunidades fora das periferias. E o caminho para o sucesso começa em quadra. Singred mora no bairro Restinga Nova e joga futebol desde os 10 anos. Aos 18, a atacante já botou para escanteio muitos apelidos preconceituosos. É um sonho ser jogadora, estar numa seleção brasileira. Imagino que vai ser com bastante dificuldades, como estou passando, que não tem muito apoio ao futebol. Não tem time grande, olheiro, que te olha e diz, ah, que é uma menina, joga bem, vamos levar, não sei o que. Mas eu vou continuar na luta até eu conseguir o meu sonho, o meu objetivo. A opinião dos outros não importa, vale mesmo o sonho e a vontade de ser profissional. E para outras meninas, o que tu diria para elas? Que elas têm que, que não tem que dar bola, tem que seguir em frente, que é o sonho delas, elas têm que ir atrás. E a Fundação de Atendimento Socioeducativo recebeu hoje os primeiros funcionários aprovados em concurso realizado no ano passado. 51 novos servidores iniciaram capacitação para trabalhar na entidade de um total de 450, que devem ser nomeados nas próximas semanas. Durante toda a semana, os servidores estarão reunidos para receber informações sobre a instituição. Nesta manhã, o treinamento também teve espaço para a integração entre funcionários e internos. Os jovens do Centro de Convivência de Adolescentes soltaram a voz e conquistaram aplausos. A FASE busca inserir os jovens na sociedade, dando oportunidade de recuperação. A reinserção social faz parte deste propósito. Esses adolescentes que já vêm para cá numa situação de vulnerabilidade, eles têm que receber o tratamento que os habilite a uma reinserção social. E para isso, nós contamos com o trabalho dos atuais profissionais e dos novos profissionais. No acolhimento, também foi apresentado um vídeo sobre pessoas com deficiência, abordando a importância da cidadania. Segundo a presidenta da FASE, com a chegada dos profissionais, está completo esse processo de reinserção. Eles estão vindo para somar, eles estão vindo para nos ajudar a colocar em prática tudo o que foi preconizado pelo governo em termos de ações que atendessem as questões da saúde, da educação, da profissionalização, da administração, da própria sede como um todo. A vara de execuções criminais pretende continuar autorizando o uso das tornozeleiras eletrônicas de monitoramento em apenados do regime semiaberto. Mas o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Estado discordam da decisão dos juízes. Segundo o MP, o uso do equipamento só deveria ser autorizado em situações específicas, como saídas temporárias ou prisão domiciliar. Atualmente, as tornozeleiras são utilizadas por cerca de 1.400 detentos no Rio Grande do Sul. A utilização de tornozeleiras eletrônicas foi regulamentada por meio de uma lei federal de 2010, que determina o uso do aparelho no caso de prisão domiciliar, no regime aberto, e de saída temporária do presídio, no semiaberto. Mas segundo o Ministério Público, desde que o Estado passou a utilizar a tecnologia em 2013, a lei não tem sido cumprida. Está sendo utilizada a tornozeleira eletrônica para o regime semiaberto. Isto é, ao invés de construir vagas no estabelecimento prisional para deixar recluso de acordo com o regime de cumprimento semiaberto, nós estamos optando por tornozeleira eletrônica. Então, isto não está previsto em lei desta forma. Por isso, o Ministério Público tem recorrido das decisões da vara de execução criminal aqui de Porto Alegre, região metropolitana, e felizmente, nos últimos 30, 40 dias, no Tribunal de Justiça, tem obtido sucesso. O aparelho, afirma o promotor, não é garantia de bom comportamento, nem de baixos índices de reincidência. Temos vários exemplos já acontecidos de presos que estão usando tornozeleira praticando crimes. Isso naquilo que nós conseguimos identificar. Fora casos outros tantos que nós não conseguimos identificar o preso cometendo crime com tornozeleira eletrônica. Números da SUSEP mostram que a reincidência do usuário de tornozeleira eletrônica é de até 4%. Já no sistema prisional, esse índice chega a 70%. Além de possibilitar o acesso ao trabalho, também o convívio familiar, que isso é muito importante, eu acredito que esse seja um dos fatores que tenha diminuído essa reincidência, porque não é um convívio por períodos, é um convívio familiar diariamente. Ele está na sua casa, da sua casa ele vai para o seu local de trabalho e do seu local de trabalho retorno para a sua casa. Então isso, e também há um desligamento das relações que ele tinha anteriormente quando estava cumprindo pena. Para este sociólogo, as avaliações podem ser contraditórias, pois o perfil de quem faz uso da tecnologia é diferente daquele que permanece no presídio. Se existem critérios para a utilização das tornozeleiras eletrônicas, esses mesmos critérios têm que ser obedecidos para o grupo que tu vai fazer esse controle. Ou seja, não adianta tu comparar os apenados que estão utilizando a tornozeleira eletrônica com o total da população carcelária que reincide, né? Tem que comparar com um perfil semelhante. Embora haja necessidade de uma solução para um impasse instalado entre Ministério Público e SUSEP, não há como resolver a questão em curto prazo, afirma o sociólogo. No curto prazo, tu não reduz o encarceramento massivo, né? Que está acontecendo no Brasil nas últimas décadas. Então, no curto prazo, só um acordo entre as partes ali é que eu vejo que está sendo uma medida bem eficiente para resolver essa questão da falta de vagas no sistema semiaberto. A previsão da Superintendência de Serviços Penitenciários, a SUSEP, é de que o uso das tornozeleiras seja ampliado para até 5 mil apenados. O preso, uma vez utilizando a tornozeleira, ele está 24 horas monitorado. Então, presos que queiram delinquir, né? Tendo esse objeto monitorando 24 horas, torna bastante difícil essa questão da criminalidade. o filho acaba sendo afastado, tanto pelos antigos comparsas ou pelos comparsas atuais que queiram uma aproximação. Pequenos agricultores atingidos pelas chuvas terão milho para a ração animal e refinanciamento das dívidas. É o que você assiste depois do intervalo. E aí